De repente a dor de esperar terminou, e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inferno chegar outra vez, mas desta vez, todo pranto sumiu, o encanto surgiu. Meu amor Você é mais do que sei, é mais do que sei. É mais do que eu esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Sou feliz, agora não, não, não vai embora não. Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade. Não, não vai embora não vá, não vá, vou morrer de saudade, vou morrer de saudade. Não, não vai embora não vá, não vá, vou morrer de saudade, vou morrer, vou morrer de saudade. Não, não vai embora. Valeu.